E aí galera, beleza? Aqui fala com o Edu, tá começando mais um vídeo no canal do Pássaro Verde Galera, começando mais um vídeo no canal do Pássaro Verde Já clica no botão do like e inscreva-se no canal e toma lá pro vídeo Galera, começando mais um vídeo aqui no canal do Pássaro Verde Vai clicar no botão do like, seu like é muito importante Não esqueça do like Vamos lá galera, começando hoje aí com o meu casal de periquitão australiana Olha que bonitinho, bonitinho E ó É, hoje a Bela e o Fred, sim Vamos falar sobre eles Que lembra que a Bela estava com sete ovinhos Tá aqui ó Opa, sete não, perdão, seis Ó lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis ovinhos E hoje Tá aí Tá aí o casal bonitão, né Será que vai ter filhote galera? Comenta aí o que você vai estar achando Será que vai tirar filhote sim ou não O papo é o que? Vou ver se o ovo está com gala Se está com aveia Se está com filhote do ovo Hoje Eu não vi a feima dentro do ninho Quando eu cheguei em casa Umas três e meia Ela já estava fora do ninho Eu coloquei a mão dentro do ninho Para ver como a temperatura dos ovos Estava com A temperatura dos ovos gelados Parece que aqueles ovos de geladeira, sabe? Esses ovos que você coloca na geladeira Não fica com a temperatura gelada? Mesma coisa Mesma coisa Estava a temperatura E aí? Falei, poxa, mas Será que a Bela já abandonou o ninho? Então, vamos saber, né Vou mostrar para vocês Se o ovo estiver galado sim ou não Vou mostrar para vocês agora Se o ovo estiver galado Se o ovo não estiver galado Eu vou acabar quebrando também Mostrando para vocês Como se fica por dentro dos ovos Fechou? Já está aqui no local Aqui o ninho Pedi a ajuda da Erika Para ver aqui Fazer a voscopia dos ovos E para ver E também eu vou usar o que? Vou usar minha balança aqui Para me medir Vou pegar esse potinho aqui Que é quatro gramas Zero, hein? Zero, hein? Agora você vai fazer o que, Erika? Vai pegar o celular e vai colocar Aqui, assim, ó Coloca o ovo Coloca o ovo e sai Não tem nada Esse ovo aqui já está Não tem nada dentro Tá vendo, ó? Se tivesse uma coisa Já estava mostrando aqui Isso aqui já está com a gema Estamos aqui Com ainda cinco os ovinhos Vamos ver se tem Esses ovos Ainda vai ter Uma vidinha Dentro desse ovo, né? Erika pode fazer Sua honra Coloca o ovinho aqui Zero novamente Também nada Só a gema O que eu estou fazendo aqui Para separar os ovos Os ovos que já peguei Estão aqui Lá direito E os que eu não peguei Estão no lado esquerdo Pega logo Uns quatro de uma vez Só, Erika Vou pegar os quatro Dois Quatro ovinhos Desses quatro ovos Foi três gramas Mandei a Erika pegar Os dois ovinhos Que eu mandei tirar Com sete ovinhos Ou com seis ovinhos Dá sete gramas Então vou pegar os dois ovinhos Que não está Com filhote Com nada Está só a gema Vou pegar agora O restante dos ovos Fazer a voscopia Segundo ovo Também nada Ter quarto ovinho Também nada Só a gema Do ovo Mesma coisa Só a gema Do ovo Galera Esse daqui Já tem uma coisa Você viu a diferença Dos ovinhos Ó Esse aqui Já tem uma coisa Aqui dentro Agora Do restante Do seis Só ficou um Aqui está Os cinco Os ovinhos E o outro Já está aqui dentro Entendeu É muito ovinho Para ela chocar Vou deixar só ele Como que está Com o vevea Vamos ver Se vai evoluir O restante Dos outros ovinhos Eu sabia Que nem ia nada Por que? Eu não vi A fêmea E o macho Acasalando Reproduzindo Agora E depois Que ela começou A colocar o primeiro Ovo Primeiro até o terceiro Ovo Ela começou A reproduzir Com o macho Aí eu falei Nos próximos que vier Pode vir Com o filhote Torcer Torcer Para não rejeitar O filhote O ovinho Que está lá dentro Do ninho E ver Ela voltar A chocar Os outros Dos ovinhos Vou dar Uma confirmada Novamente Para ver Se está Com aveia Ou não Se não tiver Vou quebrar E mostrar para vocês Ovinho Que tem aí Beleza? Clica no botão No like Inscreva-se No canal Porque você está Num pássaro verde Então Já estou aqui Para o lado de fora Vou começar A quebrar os ovinhos Peguei um prato Descartável Vamos lá Saiu só a gema Olha lá Vamos ver se a gema Que está aqui dentro Vai Ter uma coisa Acho que até Esse ovo aqui Que estava quebrado Já E ovo aqui Você olha Onde 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 Então, vamos lá. Galera, muito obrigado Que assistiu o vídeo até aqui Valeu, valeu mesmo Comenta pra mim aí O que você achou do vídeo Será que você ouviu o que sobrou aí A Bela vai chocar, vai gerar filhote Você viu né, tá com veia Tá gerando um filhote nele Tá gerando um filhote nele Agora torcer pra dar certo pra ela Conseguir tirar esse filhote com o Fred Né Fred, continua alimentando ela Continua fazendo um carinho nela Beleza, olha lá Alimentação tá dando dobrada Vitamina na água Pedra de cálcio que eu tô dando pra ela também Valeu Quem quiser aí, deixa o seu like Seu like é muito importante Fechou? E é isso, valeu Muito obrigado, um beijo do Pássaro Verde Falou, até o próximo vídeo Chegamos no final do vídeo, segue a página do Pássaro Verde Instagram, segue a página do Pássaro Verde Instagram Comenta se você gostou do vídeo, beleza? Se você gostou, comenta no comentário aqui abaixo Então é isso Se você gostou, inscreva-se no canal Então fui!